Opala Cupi! Ruckswag em Fox com o rodão É um verde? Lucas! Lucas! Nissan Sentra Com o rodão Chegou ali Honda Civic Deixa eu olhar a corsa Do rodão Segunda geração Opeo Melhor carroceria, duas portas Olha aquele pagerinho Pneuzão Uma pintura preta fosca Roda dourada Honda Fit Honda Fit Volkswagen Kombi Cabine dupla Rodão Roda a Porsche Roda a Porsche Tampa traseira só no metal Mercedes Benz Classe C MK2 Lá na frente de Chevrolet Astra Duas portas lindo E essa é diesel Ford Fiesta Todo negro Ford Fiesta Mitsu Bishi Lancer Mitsu Bishi Lancer Toda negra Toda negra Novamente Mercedes Benz Ford Fiesta Mitsu Bishi Lancer Oito biturbo A grandona que é a ML63 AMG A grandona que é a ML63 AMG Se eu não me engano Se eu não me engano é a terceira geração Ajeitando aí O utilitário A BMW BMW É uma X4 Rodão na cor branca É uma X4 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 Chegou no Peugeot 207 Todo branco Famoso né BMW BMW Série 3 Geração E36 Sedan Cê danada É um Coupê É uma X4 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 Renoclio Renoclio Olha só que legal Carrosseria duas portas É uma X4 É uma X4 É uma X4 É uma X4 Indo embora O primeiro Renoclio Não, tá chegando Rodão Lindo Fiat Palio Lindo Fiat Palio Olha só É um G2 Rodas de Fiat Marea Novamente o Ford Fiesta Negro Clio É bravo É bravo É bravo Novamente o Clio Volkswagen Jetta Branco Rodão Seguindo por Jetta Preto Uma dupla Fiat estilo Fiat estilo Seguido por Ford Ka E o Peugeot 207 E aí, beleza? E aí, beleza? BMW Série 3 E aí Central Golfi Mitsubishi Lancer O Honda Civic O Honda Civic Uno A Kombi Famosa First Wagon First Wagon Vinoclio do Rodão E aí Magetta Imi embora a Mercedes Benz ML 63 ML 63 Aí mexer Audi A3 Sportback Audi A4 B5 B5 Todo prata E um Fiat Palio G1 Duas portas BMW Série 3 Audi A3 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 Com um rodão Vamos embora o Chivule Astra Da roda branca Um Audi A3 Duas portas Poucas unidades Lindo carro O Peugeot 207 verde Primeira vez que eu vi Vejo essa cor No Peugeot 207 O Jetta preto E o vermelho Fiat Punto Rebaixado Pena que não dá pra ver direito Chegando ali a BMW Série 3 O Jetta branco E mais Jetta preta Inibora ao dia 3 Esse aí com mais de 400 cavalos O Zé O Zé O Zé O Zé Obrigado.